E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje nós vamos gravar um unboxing da Caixa Postal 182, que é o nosso unboxing dos presentes que vocês me mandam. Então se você não sabe como participar desse bloco, olha aqui na descrição desse vídeo e também na descrição de todos os vídeos, eu acho, talvez agora também esteja aparecendo na sua tela, o endereço correto pra você enviar pra Caixa Postal 182. Tudo que chega nessa Caixa Postal eu abro nesse vídeo, tá? Sem dúvida alguma. E se você tiver alguma cartinha, alguma coisa que quiser que eu leia, eu leio, mas se você não quiser que eu leia, escreve no começo da cartinha assim, não ler em vídeo, aí eu vou lá e não leio em vídeo. Então hoje eu tenho aqui três encomendas, então eu tenho aqui uma caixinha do pack, eu tenho aqui o envelopão supremo e eu tenho aqui uma caixa preta que eu acho que veio ali da turminha das Aline ali, viu? Isso aqui tem cheiro de Aline. Bom, eu não preciso mostrar isso aqui pra não ficar... Se bem que não, né? Se bem que aqui tá falando do meu endereço em si. Bom, vamos lá. Vou começar aqui por esse envelope branco, que eu espero que não esteja estourada a coloração aí pra vocês, que foi... quem enviou foi o Liele, Liele Mariano Freire. Liele, cara, Liele. Mano, Liele é um nome massa, velho. L é uma letra que eu acho legal. E depois seu nome tem um monte de vogal, cara. Vogal é um negócio louco. Vamos lá. Tirei aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo, se dessa vez eu não rasguei nada do envelope, que é aquela coisa, né? A gente faz o canal, 15 mil anos e 15 mil anos a gente continua cometendo vários erros. Bom, eu tenho aqui um desenho da Lunala. Deixa eu dar um close aqui no desenho dele pra vocês verem. Olha só. Tá bom, hein? Tá bem esse rolê aqui, ó. Liele, tá massa. Achei massa, viu? É isso daí mesmo. Aqui o desenho da Lunala na frente do Liele. Achei da hora. Vamos partir aqui que a gente tem mais desenhos. O Liele, então, é um cara que curte muito desenhar. Aqui ele fez o Uxie. Olha só esse Uxie grandão, cara, na folha também. Putz, da hora. Olha, Liele, eu tenho uma pasta de desenhos, tá? Dos desenhos que vocês me mandam. E eu vou colocar nesta pasta, tá? Com aquelas folhinhas meio que... Vocês lembram disso na época da escola? Tipo, que tinha uma galera que desenhava e tinha uma galera que tinha uma pastinha cheia daquelas folhas transparentes que saia colocando os desenhos, ia mostrando. Aquele cara que não prestava atenção na aula, ia desenhando durante a aula. Não é pra vocês fazerem isso na sala de aula, tá? Hoje em dia. Porque na minha época a galera fazia isso nessa época. Bom, eu acho interessante ter o Uxie aqui, que é uma carta que sempre foi muito melhor, né, do que o Shining X. Na época que o Shining X bombava e a galera não manjava, né? Tipo, o Uxie fazia a mesma coisa que o Shining X, só que comprava 7, entendeu? E esse lance dele bater e voltar com tudo que tá nele ligado pra mão, ele fazia com uma energia. Bizarro, né? E não era a X, ou seja, dava um prêmio. Atenção! Olha só, olha o exemplo do Liele. Atenção! Pode ler em vídeo. Então estamos autorizados, galera. Então vamos que vamos. Vamos tentar ler aqui, né? Vamos lá. Olá, tio-san. Tudo bem? Gostaria que você assinasse esta carta do Pikachu e a enviasse de volta pra mim. Também gostaria de agradecer a você por ter me ajudado quando minha miniatura do Sogalil veio com defeito. Sem você eu não saberia o que fazer e para mostrar minha gratidão, estou lhe enviando algumas cartas. Espero que você goste. Abraço, Liele. Doze anos? Ou é dois anos? Cara, doze anos, né, Liele? Olha aí o Toscudo Derby, meu amigo. Olha aqui o TS aqui, nossa logo, tá? Quem não sabe o que significa esse TS aqui? Significa Taylor Swift, tá? Abraço, Taylor Swift. Tamo junto. Temos aqui, ó. Tio-san, será que poderia me enviar uma Lunala GX ou um Sogalil? Cara, eu não tenho. Ou os dois, pelas duas cartas raras que lhe enviei? Cara, eu não tenho. Eu não posso fazer chip de troca, tá, Liele? Tipo assim, pra ficar claro o pessoal da caixa postal. Eu não posso ficar, tipo, devolvendo coisa assim, que senão fica muito difícil pra mim, entendeu? Vamos lá. Tio-san, será que você poderia avaliar minha decklist de Lunala Mewtwo e dizer as coisas ruins, boas dela? Eu também gostaria de adicionar um ou dois necrosmos, mas não sei qual cart irá. Bom, qualquer coisa, esse deck vai estar muito em breve no canal, a gente pode mostrá-lo, tá, Liele? Fica de olho aí que muito em breve a gente pode ter alguma coisa desse tipo. Vamos lá. Tá, aqui eu tenho duas cartas, tudo bem, com uma moeda. Não abra antes de ler a carta. Tá, então agora eu posso abrir, né, teoricamente, porque é a decklist. Tá, bom, a decklist tá aqui. Liele, depois eu vejo, tá, e a gente comenta sobre isso. Temos aqui um sleeve, hein? Agora vamos aqui. Ele mandou uma carta do Pikachu. Provavelmente é essa que ele quer que autografa, né, o Pikachu dá só em Lua 3. No sleeve dele da Lunala, que é o sleeve que vem na Elite Trainer Box, né, então, putz, deixa eu mostrar aqui o sleeve da Lunala. Tá aí, é a mesma arte ali que ele fez pra nós também no desenho. Vamos aqui agora para estas cartitas, que ele disse que são duas cartas raras, hein, vamos ver. Olha só, já tem um GX ali pelo que eu vi. Pronto, essa moeda aqui é a do Mega Mawile. Então tá aqui a moeda do Mega Mawile. Temos aqui o Duskull do Debi. Temos um Pikachu Full Art. E uma Lurantes GX. Cara, muito louco, hein? Putz, muito obrigado, Liele, pelos presentes. Sério, eu acho essa carta do Pikachu aqui, ó, sensacional. É muito linda essa carta, meu. Muito linda mesmo. E a Lurantes também é uma carta que eu acho que, inclusive, vai jogar. Obrigado pelo Duskull do Debi. Eu tô na missão de, quem sabe, ter todos os Duskull do Debi do mundo. Vai que um dia eu consiga essa missão, né? Tipo assim, talvez se eu chegar a uns mil Duskull eu já fico satisfeito? Talvez. Talvez eu não tenha nem 100 hoje em dia. Eu não tenho nem 100. Eu tenho mais de 10. Mais de 10 eu sei que eu tenho. Mais de 100 não. Bom, Liele, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Eu tenho aberto a sua cartinha aqui. Agora eu tenho aqui esse rolê do pack. Eu não tenho uma tesoura, cara. Porque eu não tenho uma tesoura, entendeu? Porque eu sou um cara... A gente, né, se prepara e tal. A gente é youtuber, né, cara? Bom, estou aqui com a caixa aberta na frente de vocês. Temos um booster. Temos uma bolinha daquelas de silicone. Que se isso daqui eu soltar, meu amigo, isso daqui pula eternamente pro resto da vida. Ela tem uma energia cósmica que nunca mais para de pular eternamente essas bolinhas de silicone. Bom, tem aqui um negócio, uma carta e tem comida! Gelatines! Opa, cara, sabe o que que faltou? Faltou ler a pessoa que me enviou essa caixa. Puxa vida, tio Sam. Vamos lá, vamos virar aqui. Foi o senhor Christopher Brogni Schmidt. Christopher, muito obrigado por ter me enviado comida, cara. Ó, sério. Uh! Tamo junto. Comida é louco. Olha só, ele me enviou aqui um dócil gelatines. Cara, parece ser muito bom. Né? Essas bananinhas. É na vibe da Fini aqui, dos negocinhos. Mas, parece que é maior essa banana, hein, meu? 80 gramas. E sabe o que que é o melhor? Eu estava de dieta, cara. Dieta da proteína, sem consumir açúcar. Mas sabe que dia acabou minha dieta? Hoje! Eu vou comer esse negócio, muito feliz. Muito obrigado, viu, Chris? Vamos lá. Olha só, temos aqui uma cartinha. Cartinhas. E aqui eu tenho uma miniatura daquele joguinho que a Copag trouxe, não é isso? Dos... É trash, não é? Trash Valanche. Trash. Cara, agora eu esqueci, viu, o nome dele. Mas aqui é bem legal. Eu estou tentando entender o que ele é. Pelo que eu vi, ele é uma pasta de dente, né? Velha. Aqui aqui está saindo o negocinho do tubo. O negócio é meio emborrachado, entendeu, galera? Ele é meio flexível aqui, ó. Tipo assim. É bem legal. Vamos agora para a cartita. Vamos para a cartita do Dello Christopher. Vamos lá. Ah... Vamos lá. Para, tio Sam. Brusque. Olá, tio Sam. Aqui quem fala é o Christopher. Manda um salve, tio Sam. Salve, Christopher. Tamo junto. Eu quero saber se... Dio... Gosta não tiver ocupado, você poderia... Se um dia você não tiver ocupado, você pode vir na minha cidade. Na minha casa. Se você não sabe onde fica, leia na carta. Mas veja se você não estiver... Venha, por favor, e traga um presente da Bazar de Bagdá. Ah, hei, hei. Opa, Bazar. Passou para vocês aí, ó. Vamos lá. No dia que eu passar por aí, não tem problema nenhum. Ha, ha, ha. Mas é isso. Falou e fui. Bom, ele deixou aqui um código. Vou deixar para vocês aí, XY11. E aqui um código de... Lua 2, Guardiões Ascendentes. Dê like no vídeo. Olha só, isso aqui é um Dark Kray, hein? Isso aqui é um Dark Kray, cara. Ó, o negocinho do Dark Kray, o cabelinho dele para cima. Se inscreve. Dê like no vídeo e inscreve. Bom, basicamente isso. Ô, Christopher, de onde você é, mano? O Christopher é de Brusque. Brusque, Santa Catarina. Cara, Brusque... Mano, eu não sei quando eu posso ir para Brusque. Não sei nem se é uma cidade turística, alguma coisa. Se deve ter alguma coisa muito bonita, eu vou pesquisar sobre esse rolê aí. E vamos ver, né? Tipo, no momento, sendo bem sincero, nem sabia da existência da cidade. Você acabou de me mostrar que existe essa cidade. Eu não sabia. Vamos abrir aqui a outra cartinha dele. Provavelmente são alguns presentes, imagino eu. Talvez códigos. Vamos lá. Pokémon XY2Sun. Vamos lá. Código, código, carta, carta, código, código, código. Eu abri todos do lado errado, como vocês viram. Vamos lá. Temos aqui código, foi. Temos um carvanha, um Zubat, um Grimer de Alola, mais um código para vocês. Um compartilhamento de experiência, um passinho e um reverse. Olha só. E aqui temos uma carta do jeito que a gente está acostumado a fazer, né, pessoal? Isso aqui é quando a gente limpa com acetona. Tem um vídeo meu ensinando a fazer isso, eu vou dar até um tchauzinho aqui, ó, através do reflexo da carta, ó. Bom, é isso aqui. A gente pega uma carta holográfica, passa acetona nela com muito, com muito, mas muito cuidado. E se você tem menos de 27 anos, provavelmente é melhor você pedir ajuda para sua mãe. Tipo, eu peço ajuda para minha mãe para fazer esse negócio da carta com acetona até hoje. Eu tenho 27 anos. Então, tipo assim, é difícil para mim, entendeu? Mas minha mãe pega, me ajuda e aí fica bom pra caramba. Olha só, ele fez aqui, ó, o detalhe aqui, estragou muito pouco atrás, viu? Isso aqui foi quem teve paciência. Hum... Bom... Ah, meu amigo, ele não só fez como ele grifou a carta aqui, ó. É um Dark Kray X. Olha lá, 200 de vida. Tem aqui o desenho do Dark Kray, estou tentando ler no reflexo. Cara, quase que eu não pego o rolê que você fez, hein, Christopher? Olha só, por uma energia, ele dá o Noite Ruim, para 80 de dano. Com duas energias noturnas, ele dá o Super Pesadelo. Se o Pokémon ativo do seu oponente estiver dormindo, ele é nocauteado. Pronto. Super Pesadelo. Duas energias noturnas se tiver e pronto. É isso, cara. Nossa, muito louco, Christopher, esse Dark Kray que você fez personalizado, mano. Putz, ainda consegui ler, cara, pela câmera ainda. Nossa, muito louco, sério, Christopher. E baita ideia, viu? Ficou na vibe do Ancient Mill, né, cara? O editor vai colocar o Ancient Mill aí na tela, para vocês verem que era uma vibe parecida aí, antigamente. E agora nós vamos para o nosso momento loteria do unboxing, né? Quando vocês mandam um boost, a gente vem aqui e se diverte. Então vamos lá. Partiu. Vamos ver se é o dia abençoado desse booster. Cerco de vapor. Temos aqui um Seedot. Temos um Drifloon. Temos um Tangela. Um Clang. Uma Pokenina cativante. E só. E temos um código. Parã, parã. Pronto. Agora, meu amigo, isso daqui, ó. Meu, isso aqui é porque tá pingando em cima de um Playmatch. Mas isso aqui pinga, meu amigo, eternamente. Bom, vou deixar aí. Vou deixar aí a bolinha, o negócio e a comida, cara. Porque a comida foi ótimo. Parabéns aos envolvidos. Olha só. Temos aqui uma caixa escrito 182. Alô, Blinko Neitiu, me paga. 182, essa caixinha é para nós. Essa daqui vai ser um pouco mais difícil. Bom, tem barulho de Milho Pan dentro, tá? Então é coisa da Aline, com certeza. Na verdade, quem põe os Milho Pan, né, eu culpo a Aline à toa. O Milho Pan é coisa da Marília. A Marília é uma funcionária fantasma lá da Bazar de Bagdá. Que ninguém sabe da existência dela, entendeu? Ela trabalha lá no estoque e ninguém conversa com ela, ninguém nada, entendeu? Ela é um ser evoluído, entendeu? Ela não entra tanto em contato assim com pessoas. Ela fica lá no canto dela, na boa dela. E a Marília, que é o lance de fazer isso aqui. Cara, eu acho que eu não vou conseguir abrir isso daqui da forma que eu tô pensando. Porque foi muito bem embalado aí, ó. Parabéns aos envolvidos aí, ó. No envio das coisas da Bazar de Bagdá. Porque isso aqui tá muito bem embalado. Vocês estão vendo no vídeo aí que eu tô apanhando. Gente, aconteceu um desastre aqui. Eu quebrei a caneta. Não dá, tá vendo, gente? Não dá. A tesoura, nada substitui a tesoura. A não ser que você tenha uma chave, tá? Tá aqui minha chave com o meu chaveiro do pocheiro. Meu pocheiro é um pocheiro de guerra, tá? Por isso que ele tá meio machucado assim. Nossa, tio-san, que chaveiro legal. Onde você comprou? Cara, Bazar de Bagdá. Tem muitos chaveiros desse jeito. Deixa eu vir aqui. Tem diversos pokémons, sabe? Sei lá. Liga lá na loja que descobre. Tem das Mega, Evolução. Tem infinitos. Bom, tô tentando aqui abrir a caixa. Não é uma caixa tão fácil assim de abrir. Eu consigo puxar aqui. E parece que tem um playmatch. Ó, tô tirando. Com calma. Vocês não tão vendo porque não tá nessa câmera aqui. Mas vocês tão vendo pela web, né? Imagino eu. Bom, tem um playmatch aqui. Deixa eu pôr. Tem aqui, ó. Tem boosters. Cara, pior que eu não sei, ó. O que eu posso falar pra vocês é que milho-pam tem milho-pam pra caramba, mano. Eu não sei se tem mais coisa aqui dentro, ó. Bom, gente. A câmera aqui de baixo parou de gravar. Eu não sei em que momento. Mas a gente tava ali com o playmatch ali. Então aqui, ó. Agora eu tô com o playmatch. E esse daqui é o playmatch Battlecines do Battle Royale, tá? Aqui deu uma arte muito foda, muito linda. Eu não consigo mostrar pra vocês na webcam direito. Eu acho que aqui vai ser melhor. Mas olha só. Tem o Thor. E tem o Odin aqui, cara. Grandão. Tipo, lindão. E é uma arte totalmente old school, entendeu? Pra quem é fã old school de Battlecines. Battlecines. Uou. Olha só esse Thor, mano. Tipo, e aí? E aí, bro? Ó, ele tá pegando na minha facecam agora, ó. Imagino eu. Tá aqui. Battlecines. Copag. Cara, eu queria trabalhar com Battlecines aqui, viu? Battle Royale 2017. Copag, eu animo Copag, Battlecines. Copag. Vamos peitar essa. Vamos fazer, Copag. Eu animo. Eu gosto, sabe? Eu gosto do lance do jogo. Agora, prometer que eu vou ser apaixonado pelo jogo não dá. Ah, eu animo de começar, entendeu? Vamos fazer. Bom, agora eu vou entender como é que funciona esse lote de cartas aqui da Bazar, entendeu? Eu não sei se é um lote de presente ou se é um lote de alguma coleção. Sei lá, mano. Vamos entender aqui, ó. Bazar de Bagdad. Opa. Não acredito que a Bazar fez isso, cara. Acabei de falar aqui da coleção de do school. Não acredito, meu. Olha só. Bazar de Bagdad, Dr. Olavo Egídio. Bazar. Eu estou maravilhado com esse presente. Sério, galera. Olha só. Do school do Debi. Do school do Debi. Do school do Debi. Vamos contar, então? Vou separar já aqui em dois bolos. Cara, eu vou fazer um fichário só de do school do Debi. Podem ter certeza. Vamos lá. Isso aqui... Isso... Quem é o responsável por mandar um gatinho desse aqui no meio? Quem que tá sortando essas cartas aí na Bazar de Bagdad? É o menor? Esse S-por aqui no meio foi de propósito? Olha só. E aqui ainda tem mais um S-por. Foi de propósito, o menor? Poxa, sortam os do school direito, o menor. Eu acho que a culpa é do menor. Eu vou botar a culpa no menor. Vamos lá. Eu tava em setenta e tantos, cara. Olha só. Tipo, sei lá. O resumo final é... São mais de cem dos schools aqui. Meu. Meu, você tem esse dos school, cara? Se você quiser enviar pra mim, de coração, serião... É porque, assim, muita gente não sabe, mas meu Pokémon favorito é meio que o Dusclop, sabe? A evolução do dos school. E esse dos school fazendo Debi, ele é muito da hora, velho. Sério, é muito da hora, cara, esse rolê. Tipo, muito louco. E agora, pra finalizar o nosso caixa postal aqui, a gente vai abrir um poderoso Ultra Ball aqui, ó. Ao vivo. Pra galera delirar. Vamos lá. Vamos que vamos. Vai. Começamos aqui com o Rollet. Deciduai, o Pokémon desaparecido no meta. Torkoel, Zubat, Hippiru, Polivrat, holográfico. Uou. E o Minergy Psica. O código vai sempre pra vocês aí. Oferecimento da nossa Brother Bazar de Bagdá. Nossa loja amiga de todos. E aqui vem um GX, hein? Aqui tem algo. Vamos lá. Source Kit. Pick Pack. Litten. Recuperação de energia. Ha! Ah! Ô, rapaz. Agora, agora, ô, rapaz. Agora eu vou te enviar, viu? Agora eu vou te enviar. Olha só o que saiu no nosso Unbox. Uma Lunala GX. Cara, não tinha como ser mais programado do que isso. Sério. Não tinha como ser mais programado do que isso. Calma aí. Liele. Fala comigo no Facebook que eu vou deixar separado esta Lunala aqui pra te enviar, tá? Já que saiu aqui no mesmo Unboxing, cara. Eu só não sei se eu devo assinar a Lunala. Se você quer ela assinada mesmo, a gente conversa pelo Facebook, tá? Fala comigo que já que saiu a Lunala no Unboxing do vídeo, meu, eu vou te enviar essa Lunala. Eu acho que foi uma coisa... Foi uma coisa que, sei lá, cósmica, sabe? Algo sobrenatural aí que era pra acontecer. Quando é pra acontecer, velho, é pra acontecer, entendeu? Então vamos. Último booster nosso aqui. Vamos só abrir a Ultra Ball e ficar de boa. Aqui a gente tem um Groobin. Um Póplio, Wingo, uma Poção, uma Espinda e um Tulcanon, que não é um Tulcanon. O meu coração, isso aqui é uma Ultra Ball Dourada e eu quero ficar feliz como se eu tivesse aberto uma Ultra Ball Dourada. E é nóis. Vamos aqui o último código pra vocês. E foi isso, ó. A nossa Caixa Postal 182 desse mês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, enviem produtos pra Caixa Postal do canal. Junta alguma coisinha legal. Não tem importância. A gente vem aqui e abre. Se tiver infinitas coisas, a gente fica aqui 5 horas abrindo. Não tem problema. E eu tô muito feliz, que eu fico muito feliz nesse dia que eu abro o presente de vocês. Seríssimo. Fico, cara... Muito obrigado a todos vocês que participaram. De coração. Se você quiser participar do próximo, não perca a chance. Envie desde agora, já que vai chegar com certeza a tempo de entrar no próximo vídeo, tá? Muito obrigado. Galera, fiquem com Deus. Até a próxima. Brofist dos Brothers pra encerrar. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Valeu demais. Uhul! Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.